A campainha tem... Advogado, é ele. Será? Sim. Ah lá, oi, como tá, senhor? Tudo bom? Pode entrar, pode entrar. É maratonista que veio tão rápido? Muito bom, qual a sua graça? É Maurício Pontes, qual a sua graça? Graça. Muito boa, é essa. Não gostou, não precisa reforçado. Porque eu sei como é advogado. Advogado gosta de re fazer a política. Graça! Tô sendo sincera, não me retrai. Tá bom? Desculpa. Eu tenho dado uma consultoria pra comunidade? Ah, por isso chegou tão rápido. Já foram todos notificados e tem que sair dos imóveis o mais rápido possível. Como assim, você não pode ajudar? Infelizmente não, mas a gente pode entrar com uma ação. Uma ação. Ai, não vale que tinha um jeito, ó. Não senta, não merei de sentar na frente do advogado, não quero que sente. Quanto que tá cobrando pra fazer essa ação? O orçamento, ó, e eu tenho aqui por acaso, ó, o orçamento. Solso, né? Isso é claro, eu tô dizendo. Pelo amor de Deus, é que dá as olhas da cara, as olhas do... Show, Graça! Pode sair, tá? Dona Graça, a senhora não pode impedir o progresso de chegar. Quem faz o progresso na minha casa sou eu! Pode sair! E a ação poderia render alguma coisa... Não quero saber a ação, poderia! No futuro, eu vivo o presente, hoje ou agora. Isso aí xingue. Pode lá. Desculpa, desculpa. Obrigado, hein? Ô... Ô, Canário. Bota mais uma aí pra mim. Que isso, rapaz? Você não falou que parou? Eu tinha parado, mas voltei. Imagina você, Canário, que quando eu consigo fazer uma obra decente, aí a casa vai ser derrubada. Isso é o cúmulo da chicolembação. Tá todo mundo no mesmo barco, Moacir. Mas eu tô negociando a minha propriedade. E dá pra negociar? Ué, Moacir, a gente tem que negociar. Eu também tô negociando aí a minha birosca. Eu tô vendendo tudo pela metade do preço. Então eu vou beber todo o seu estoque agora pela metade do preço. Eu vou dar um pulinho lá na graça, sabe, pra devolver a ela umas coisinhas que eu peguei emprestada. Hã? Vai lá, Geraldo. Ó, dá licença aí, hein? Oi? Tô entrando. Ah, tá. Posso sentar? Já sentou, né? Fala. Olha, o que é isso aí? Olha, minha filha, eu vim aqui só trazer umas coisinhas que eu peguei emprestada, sabe? Emprestada como assim? Quem que emprestou? Eu... Que coisinha? Processador de legumes. Entendeu? Um grillzinho portátil e um raladorzinho de queijo. Quem foi que emprestou o meu ralador de banho pra Geralda? Quem foi? Eu fiz minha macarronada. Você ferrou que eu ralo meu pé, rachadura. Mas o que que tem, hein, Geralda? E mais um descaroçador de azeitona. O descaroçador não precisa, porque eu já tenho um elétrico. Então tá, pode ir. Eu vou mesmo, tá? Eu vou porque eu já negociei a minha casa, sabe? Com o dinheirinho da indenização. Comprei um terreninho lá na Penha. Voltei até um quintal. Ai, meu sonho ter uma casa com quintal. Pra que essa palhaça de querer quintal? Quer quintal pra quê? Vai querer a galinha? Falou comigo? Não, falei contigo, não falei agora. Geralda, vambora. Que aqui, querida, saiba você que a gente tá com uma laje maravilhosa, pertíssimo do céu. Tava, né, mãe? No passado, né? Porque eles vão derrubar. Eu acho que você devia pensar em negociar, mãe. Eu acho que você deveria ouvir o Michael, mãe. Porque depois passa a oportunidade e acabou. Então tá. Vai sair da minha casa. Quem tá a favor dela, segue ela. Inferno. Tá? Tá na minha casa. Como é que é? Agora já deu. Quem saiu, saiu. Já vamos começar as escavações. Ô, quem que tá pegando aí? Ô, Pablo. Esse senhor aqui, ó. Ele veio com o aviso prévio que todo mundo tem que sair das suas casas imediatamente. E para essa dessa, gordão. Ô, ô, ô. Eu não tenho culpa, não. Eu só tô recebendo ordem só. De quem? Da prefeitura, Pablo. Eles vão derrubar tudo isso aqui. E eles vão construir um viaduto aqui. Acabou. Vaza daqui. Vaza. Tá em cima. Você não deixou nem o cara falar. Ah, o que foi, Mocê? Minha mãe, como é que tá? Ela tá furiosa. Ela disse que não arreda o pé daquela casa ali, mas nem morre. Vai conversar com sua mãe, vai. Calma. Calma, calma. Ai, eu tô de gostei. Eu te dei uma coisa. Eu tô me tremendo. Ai. Ai, me pegou a incontinência. Ai, filho, pelo amor de Deus. Tô vivendo um drama familiar. Ainda bem que você chegou. Você vai resolver isso pra gente. Calma, mãe. Bem que eu queria, mas a gente vai ter que conversar. Inclusive, eu trouxe o rojão. Onde é que você tá indo? Peguei eu. Graças, a gente já conversou sobre isso. Eu não posso ficar aqui, gente. Eu já escapei da morte uma vez. Eu não posso arriscar de novo. Essa casa vai cair. Eu não vou ficar. Não, não quero. Não quero. Faz, por favor. É, pega a chave pra mim. Pego. Super inocente. Não, não vou. Mais rápido que eu tenho que ir, tá? Tá, tranquilo. Eu juro que eu não vou botar ela na minha... Não! Tá aqui, ó. Tá aqui. Faz silêncio pra ela descer. Dói? Não. Se alojou no Duodeno. Ai, gente. Vocês não saem mais daqui. Agora vai ficar tudo debaixo da minha asa. Eu quero todos os pintinhos debaixo da minha asa. Inclusive esse pintinho aqui. Oh, oh. Agora eu me lembrei daquelas caipirinhas inesquecível que a gente bebia aqui. Não é, caralho? Posso pedir uma coisa pra você, caralho? O quê? Dá esse pano de prato pra mim. O que é isso, rapaz? É fora. Isso daqui é meu manto sagrado. Eu, hein? Vocês estão se despedindo de um pano de prato? Geraldo, vai embora. Vai com Deus. E quando sair, não esquece de apagar a luz. É. Vai rindo. Eu acho bom tu ficar sabendo que a Graça, ela trancou os filhos dentro de casa, engoliu a chave e disse que de lá não sai nem amarrada. Vai lá, né não, cara? Vai conferir, você. Vai lá, conferir. Eu vou sair sem a chave mesmo. É, 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 é. Para de espalha, para de espalha, para de espalha, para de espalha, para de espalha. Vem cá, atrás dela. Vem cá, para de espalha, para de espalha, para de espalha. Graça, me devolve a chave agora, vai. Eu não tenho como devolver. Agora eu achei que ela está rotando o chumbo. Pai. Eu só vou conseguir devolver a hora que eu for no banheiro pra coisar. Mãe, faz o que é picanha no tapetinho, por favor. Não se preocupa. Deus está no comando, o nome dele é Graça. Graça. Abra aí, a gente precisa conversar, Graça. Não quero conversar com ninguém. Tá bom? Ninguém entra e ninguém sai. Olha aqui, Graça. Se você abrir essa porta, eu prometo pra você que nunca mais eu vou beber. Eu não boto nem uma gotinha de álcool na minha boca. Até parece, né, Laci? Pelo amor de Deus. Não acredito. Se você não abrir essa porta, eu vou arrombar. Tu não consegue nem levantar o copo da cachaça, mas que está cansado. Tu vai arrombar uma porta. Pelo amor de Deus. Mãe, ela está doidona, hein? Está doidona aqui, hein? Está doidona e quer dizer que a gente está preso aqui e a casa vai cair. O que eu vou fazer? Nós vamos acampar ou o que eu vou fazer? É isso mesmo. A gente vai brincar de acampar. Pronto. Acabou. A gente nunca acampou, dona Graça. Vai acampar agora. E daí, qual o problema? A vida é mais clara. E às vezes você está com lápis, às vezes não. Ai, mãe, quer dizer que a gente não tem mais nada, acabou tudo. Deixa pelo menos eu ir lá fora pedir alguma coisa para algum vizinho. Que vizinho, Brite? Deixa de ser trouxa, tem mais ninguém, não? Olha aqui, tu pode me chamar de casa. Ô, Sarajeni, o que é isso na tua boca? Está com medo. Isso aqui foi um bombom que eu peguei no motel. Então pode compartilhar com todo mundo, Sarajeni. Porque acho que é o tanto que tu vai no motel, tu deve estar cheio de bombom aí. Em compartimento, em guarnição. Acabou o papel higiênico. Fala, tem aqui no bloco, tem um papel. Aí tá. Eu vou dar um só para ele cortar em quatro. Limpa com a mão, pô. Para de ser porca. Você é homem, meu irmão. Homem tem que ser porco? É. Que conceito equivocado. Eu me demito. Acabou. Acabou. Não quero mais. I don't want, I don't want. I don't want. Eu não entendi tudo o final que você falou. Mas eu vou esperar você acabar o seu piti, que não vai ter como você ir embora mesmo. Essa palhaçada. Oh, estou enfraquecido. Come luz. Jaci, eu tive uma ideia. Por que a gente não liga para o Nick? Quem sabe ele consegue fazer a mamãe mudar de ideia. Eu vou ligar daqui, tá? Não, ela acabou esse banheiro, mãe? Agora já. Mãe, eu dei. Nick! Oi, família. Tudo bem aí com vocês? Olha só o viso que eu estou aqui, ó. Servetinho vegano, música boa, parada maneira, tudo sem glúten, sem lactose. Mamãe que ia se amarrar. Falar com ele. Falar com ele. Nick, volta! Puta, põe uma oitada do Jardim aqui, Nick! Vocês estão de brincadeira comigo. Eu posso falar agora? Eu estou falando com ele, ó. Vai aqui, ó. O olho, ó. Ah, não bobeia. Oi, Nick. Está sumindo a imagem. Ih, acabou a bateria. Ah, então põe para carregar. Põe. Vai rolar não. Cortaram a luz. Putz. Vai ficar bem aí? Vou. Casa com uma menina bem bonita por mim, tá? Seja feliz. Já, filho. Faz uma dieta. Vai com Deus, tá bom, filho? Vai, eu fico feliz que você vai cuidar dos seus irmãos, né? Pode deixar, mãe. Mesmo se eu estiver na cadeia, eu boto alguém para cuidar deles, beleza? Beleza, filhão. Vai com Deus, tá bom? Valeu. Se cuida, tá bom? Tchau. Tchau, querida. Tchau, querida. Dá a mão para tua irmã. Vai de mão dada com ela. Amã. Abre, tia. Ah, não, mãe. Eu quero liberdade. Liberdade. Eu quero liber... Eu quero liberdade. Tchau, mamãe. Tchau, filha. Ai, é difícil falar contigo, cara. Olha aqui, se precisou de alguma coisa, grita, tá? Tá bom, vou tentar. Seja forte, viu? Vai com Deus. Coisa mais linda da mãe. É impressionante como Deus é uma coisa tão linda e um cão. É... Faz palhaçada, mãe, que a gente que vambora. Ai, filha, poxa, ai, po... Ai, filhos, vai. Segue o seu caminho de luz, sempre com um capurri na cabeça. Vai sofrer muito bullying, vai ser muito pesado pra ele. Ai, meu Deus, eu não posso, não posso sair da minha casa. Aqui que eu vivi tudo. Aqui que eu criei meus filhos. Ai, é difícil pra caramba que é aqui que foi que casei com uma cia. Aqui que vi minhas crianças crescendo. Aqui que eu vi as coisas acontecendo, que eu desmaiei, que eu desfaleci. Que a vida me deu meus presentes. Alguns presentes tinha droga trazido pelo Fabro. Mas daqui eu vi de tudo. Até meus filhos virando homem. Né, Marraia? Dona Maria da Graça, favor evacuar imediatamente da propriedade. Eu não vou sair daqui. Eu não saio da minha casa. Eu não vou sair. Eu não sou louca! Graça! Sai daí antes que seja pior. Sai, mãe! Eu não vou sair porque eu vou me explodir. Se alguma parede dessa cair, eu vou me explodir porque eu falei com o Bin Laden. Bin Laden morreu, mãe! Eu sou espírita de mesa branca. É doido. É doido. Mãe, não! 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 Explosão! Chacabum! Toma dança do verão! Calma! Calma! Graça! Nossa! Não sei se é um labirinto cheat. Meu Deus do céu! Mas eu tava doida pra morrer mesmo que... Como é? Vocês explodiram junto comigo? Mãe, não funcionou. Graças a Deus. Ah, não funcionou. E o que explodiu então? Os explosivos tá tudo fora da validade. Mas a gente tem uma notícia boa pra senhora. O governo desistiu de desapropriar. E a verba pra obra acabou. Acabou não. Roubaram, né? Mãe, roubaram muito! Qual é a novidade? Mãe, a gente vai ter que... Assim, a gente pode até continuar aqui, né? Mas a gente vai ter que botar um tijolo, assim, nas rachaduras, consertar tudo. Ou a gente pode processar e ganhar uma graça. Isso é bom. Vou procurar advogado. Mas não tem problema, não, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra levar pra tua vida. Se a vida te dar um tijolo com rachadura, tu vai jogar fora? Completa com cimento. E aí E aí E aí